E agora, vamos falar de uma bela iniciativa de Maracajá. O município conta com atendimentos de fisioterapia domiciliar para pacientes com dificuldade de locomoção. O Juno César nos dá mais detalhes desse programa, Juno. É uma iniciativa que tem feito a diferença na vida de vários pacientes ali do município de Maracajá. Atualmente, Maracajá possui três fisioterapeutas, sendo que um deles, um desses profissionais, ele é exclusivo para fazer fisioterapia domiciliar, ou seja, para visitar as residências. E atualmente, esse fisioterapeuta visita pessoas aí de 25 até 90 anos de idade. Pessoas que não teriam condições de se locomover. Geralmente, são Marcamadas que precisam desse atendimento e não conseguem ir até uma clínica, né? E por conta disso, então, o município, o próprio município, envia um fisioterapeuta até a casa dessa pessoa para que ela tenha esses atendimentos que, claro, a gente sabe que a fisioterapia pode ser transformadora para quem precisa e para quem faz regularmente. Quem quiser ter acesso a esse tipo de fisioterapia para poder receber o atendimento na sua própria residência, passa primeiro por um médico, essa é a primeira etapa. O médico indica as sessões que o cidadão vai precisar. Em um segundo momento, um profissional da área também vai indicar para poder garantir que essa pessoa realmente precisa de atendimento domiciliar, né? Para que não tenha pessoa que consiga se locomover recebendo atendimento em casa, tirando vaga de outra que precisa, né? Então, esse segundo profissional, essa segunda etapa da seleção, né? A pessoa passa pelo médico, passa por um profissional da área que vai indicar que ela realmente precisa desse atendimento. A partir dali, então, ela faz as sessões de fisioterapia dentro da própria casa dela. O próprio fisioterapeuta visita os bairros e vai até as residências dessas pessoas que precisam. É um programa do município de Maracajá que tem funcionado muito bem e, por isso, em breve pode até mesmo ser ampliado ali no município de Maracajá. Uma boa notícia para quem precisa de fisioterapia. Voltamos ao estúdio.